A necessidade do momento é de adaptação a tecnologias que já eram evidenciadas no ensino superior e técnico, e com a pandemia veio, então, para o ensino médio e fundamental, uma vez que já havia necessidade, a pandemia só potencializou, né, essa necessidade tornou cada vez mais evidente, e a percepção que a gente tem nesses primeiros meses de uso da plataforma é que os alunos, eles se adaptam facilmente, né, e também nos trazem, assim como aconteceu durante o ano, nos trazem para nós também muitos aprendizados, uma vez que a geração, principalmente a geração do ensino fundamental, a qual a rede municipal de ensino a gente trabalha, ela já é uma geração que nasceu conectada, né, então, a gente diz que nasceu conectada, porque diferentemente da gente, que nasceu ainda naquela transição, né, entre o século XX e XXI, com muitas transformações, né, a geração atual já nasceu conectada, ela não tem grandes dificuldades de se adaptar, mas a gente percebe que às vezes quem tem um pouco é a gente, né, se adaptar demora um pouquinho mais para aprender, mas depois que aprende a trabalhar com as tecnologias, a gente vê que é muito gostoso e que é muito bom e que une os alunos, então, foi possível trabalhar aí em questão de, não só de projetos em disciplina, né, para cada professor trabalhando projetos dentro de sua disciplina, usando tecnologias, como também foi possível trabalhar projetos interdisciplinares, né, e até mesmo projetos interescolares, né, dentro do mesmo ano de ensino, hoje em dia, tecnologia digital, ela propicia que mais de uma turma, de mais de uma escola, trabalhe um conteúdo, uma digitalização de um conteúdo, trabalhe uma digitalização em um projeto em conjunto, em tempo remoto, ao mesmo tempo, tanto em plataformas, como o WhatsApp, não só no Google Sala de Aula, mas o WhatsApp, Instagram, Facebook, essa, esses nossos estudantes utilizam já há muito tempo e trazendo isso para dentro do ensino só vem a agregar, né. A gente tem trabalhos muito interessantes, como o trabalho, por exemplo, de uma turma, vou tentar apresentar em tela aqui, de um minuto, que traz uma mensagem para a gente aí, então, eu vou convidar todos a prestigiar a mensagem de duas turmas, de duas escolas diferentes, da Escola Municipal do José Barea e de São Marcos, e também alunos da Escola Demetrio Maníaco. Imaginem que não existe para eles, é fácil de respeitar, nenhum termo sobre nós, acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas que vêm do presente, imagine que não há paixão, não é difícil de fazer, nada porque mataram o mundo, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas que vêm da vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se mirar a nós, e o mundo será um só. Imagine que não existe propriedade. Será que você consegue, sem a ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós, e o mundo será um só. Que lindo, adoro essa música. Isso aí. Essa é uma mensagem, principalmente, de paz e esperança, que a gente precisa tanto nos dias de hoje, não só na área de educação, assim como em todas as áreas. Então, nossos estudantes, eles têm muita esperança no futuro, hoje em dia. A gente vê, percebe, trabalhando com eles no dia a dia, e quando a gente fala do futuro, principalmente, olha, eu sou professor de história, a gente tem aquele, aquela velha, que é professor de história, fala do passado, né? Mas a gente fala muito do futuro também, né? A gente fala do futuro, trabalha muito com os nossos adolescentes de São Marcos, a questão do ingresso no mundo do trabalho, principalmente nas séries finais, né? E o conjunto com as famílias, nessa época de pandemia, a tecnologia só veio a ajudar. Então, a gente viu ali muitos pais, muitas famílias, enfim, tios, irmãos, ajudando seus filhos nessa questão de acessar a plataforma, de trabalhar junto numa gravação de um vídeo, trabalhar junto numa apresentação remota, né? Então, foi possível fazer muitos trabalhos também, durante a pandemia, ao mesmo tempo que ela veio para, iniciou, assim, que lá no início, todo mundo tinha medo, receio, né, do que podia vir, não só na questão saúde, mas também em relação à área da educação, assim como em outras áreas que tiveram que se adaptar, a educação também teve que se adaptar, a gente também tem que estar se adaptando todos os dias, então, eu deixo meus parabéns para toda a equipe de São Marcos, de professores, todas as equipes diretivas, secretaria e município, que não estão, não medem esforços para que a gente tenha o melhor suporte possível para trabalhar com esses adolescentes, né? Também convido a todos a prestigiarem outros trabalhos, assim como esse, das turmas do nono ano, do Dom José Baré e do Demetrio Moreira da Luz, e outros trabalhos no meu canal, todos os professores no Ceará, em Santa Catarina e também em Santiago, a prestigiarem alguns trabalhos que a gente já vem realizando com os alunos e que está sendo muito prazeroso nesse momento e diversificando o trabalho. Obrigado, meus parabéns. Como é que eles acham, como é que eles acham o canal, professor? Professor Jael Cibertozzi. Isso aí. Certo? Muito obrigado. E foi uma experiência incrível, é algo que veio para agregar bastante nas nossas profissões e no nosso dia a dia. Muito obrigado, equipe do Get Edu.